E aí R7, fiquei sabendo que ela está com medo Nós vai te passar visão, não entre em desespero Que é o neném, o magrão, se tornou seu pesadelo Ela não gosta de playboy, você tá enganado meu parceiro Elas querem os caras de mal, e que tem dinheiro Elas querem os caras de mal, e que tem dinheiro Então, 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 então Desce pros maluqueiros, só pros maluqueiros Desce pros maluqueiros, e pina esse traseiro Desce pros maluqueiros, só pros maluqueiros Desce pros maluqueiros, e pina esse traseiro Esse é o DJ R7, vai mandar só pras gosbota É o neném, o magrão, vai mandar só pras pigota E pina, pudei, pudei, pudei E joga, joga, joga pros maluqueiros E joga, joga, joga pros maluqueiros Só pros maloqueiro, desce pros maloqueiro E pina esse traseiro mulher, desce pros maloqueiro Só pros maloqueiro, desce pros maloqueiro E pina esse traseiro Nós vai te passar visão, não entre em desespero Que o neném e o magrão, se tornou seu pesadelo Ela não gosta de playboy, cê tá enganado meu parceiro Elas querem os caras de mal, e que tem dinheiro Elas querem os caras de mal, e que tem dinheiro Então, 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 então Desce pros maloqueiro, só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro, e pina esse traseiro mulher Desce pros maloqueiro, só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro, e pina esse traseiro Esse é o DJ R7, vai mandar só pras gosbota É o neném e o magrão, vai mandar só pras picota Desce pros maloqueiro, e pina esse traseiro mulher E joga, 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 joga pros maloqueiro Desce pros maloqueiro, só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro, e pina esse traseiro mulher Desce pros maloqueiro, só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro, e pina esse traseiro